O first, para quem não sabe, se você tiver um machucado e você colocar água oxigenada ali, vai dar uma fervidinha, a pele vai aumentar um pouquinho o relevo, vai ter uma hiperemia, é mais ou menos esse resultado que é o first com ácido. Para o dentista entender legal, quando você vai fazer o clareamento dental e o peróxido pega ali na gingiva, não fica branco? É porque está agredindo, está desnaturando proteína na derme. Então, a mucosa não tem a epiderme para proteger. Quando você passa o ácido na pele do seu paciente e esse ácido chega muito profundo, ele passa de uma vez a epiderme e chega na camada derme, ele começa a agredir a derme, desnaturando proteínas ali e esse processo chama-se thrust. Quando isso acontece, o que você tem que fazer? Neutraliza. Exatamente. Aconteceu na gengiva, você vai lá, limpa, neutraliza. Não é assim que você faz? Na pele é exatamente igual. Limpa e neutraliza para não ter problemas. erkl Transcrição e Legendas Pedro Negri Ableah